Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos tão bem Aqui é o Charizard Gilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês e hoje a gente vai pra parte 2 do nosso vídeo Abrindo uma case de quad pack de astros instilantes porque realmente tá muito boa É uma case que a primeira parte foi muito boa, vocês viram aí quem assistiu o vídeo Me impressionei, saiu a quantidade de ultra rara que eu pensei que ia sair na case inteira Será que agora essa segunda parte que é a parte do Glazion vai dar uma esfriada ou não? Vai ser do mesmo jeito do que a primeira? Eu tô bem curioso, bem curioso mesmo, espero que vocês também estejam Muito obrigado a todos que estão aqui no canal e eu lembro sempre pra vocês deixarem o like aqui no vídeo Que é muito importante o like de vocês Peço pra vocês se inscreverem se não forem inscritos, então aperta o botão vermelho embaixo do vídeo Faça parte da comunidade Charizard Gilson que você só tem a ganhar Primeiro vai poder participar das maravilhosas sorteias que vira e mexe a gente tá fazendo aqui Sem falar que vai poder ativar o sininho de notificação, chegar cedo e conseguir os códigos que eu tô em todos os dias Muito obrigado a todos pelo apoio, deixem aí nos seus comentários suas sugestões críticas As suas opiniões, enfim, em relação a tudo que a gente sempre lê Sempre tenta responder o máximo possível e sempre também Tenta aplicar sugestões no nosso canal Por favor, compartilhem esse vídeo com colegas, amigos, familiares, conhecidos Nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, nos grupos de Pokémon Nos grupos de seus colegas, nos grupos de seus amigos, enfim, compartilha pra geral Pra gente tá crescendo cada vez e cada vez mais e continuar trazendo produtos bacanas Unboxing de diferenças divertidos pra vocês aqui do canal Charizard Gilson Real, só tenho a agradecer a todos pelo apoio Se puderem, deixem aquele like, se inscrevam, reforço mais uma vez Então, como vocês sabem, a gente abriu a primeira metade da case de triple de quad pack Quer dizer, que foi do Leaf, a gente foi muito bem na case do Leaf A gente saiu muita coisa bacana Um total de seis ultra raras, que eu inclusive vou mostrar no final do vídeo Que é o luxo que tá vindo geralmente numa booster box Então eu me impressionei bastante Será que agora essa segunda parte com os quad packs do Glacier Não vai esfriar e não vir nada? Tomara que não, tomara que continue igual Até porque é um produto divertido pra abrir, um produto legal Eu tô bem animado aí pra abrir essa segunda parte Espero que a gente consiga sair tão bem que nem a primeira Na primeira a gente conseguiu tirar uma ultra rara por quad pack Porque a gente tirou seis ultra raras e foram seis quad packs Mas no caso vieram dois que não teve ultra rara e dois quad packs que vieram duas Só pra vocês terem uma noção Aqui a gente começa com um Dois Três Quatro Cinco, seis Seis Quad packs aí Do Glacier A gente vai abrir hoje A gente já abriu do Lichon Vamos ver como é que a gente sai do Glacier Eu vou fazer a mesma dinâmica Vou separar três aqui da esquerda E três da direita Eu vou insistir no lado da direita A gente perdeu feio no outro vídeo Porque a gente apostou também no lado da direita E a gente saiu mal Mas é claro que é só questão de aleatoriedade mesmo Mas eu vou insistir no da direita Porque não é possível que vai perder duas vezes Claro, pode ser que seja possível sim Mas eu vou no da direita de novo Bora lá Vamos ver o que a gente sai Tomara que a gente consiga ir pelo menos mais três ultra raras Ia ser muito top Gente, eu já ia ficar super feliz Que ia ser um total de nove ultra raras na case Tudo bem que é mais que uma booster box A gente tá abrindo só pra deixar claro Uma case de quad packs São mais boosters que uma booster box Que tem um total de 48 boosters O que dá quase uma booster box e meio Um pouco menos que uma booster box e meio Então teria que vir mais que uma booster box mesmo Mas eu não Assim, pela lógica teria que vir Mas não é garantido Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer Tipo, teria que vir pela quantidade de boosters Mas só que não é nada garantido Em quad pack Então por isso que poderia ser que nem viesse O mesmo tanto que vem em uma booster box Só pra vocês terem uma noção Aqui a gente tem mais uma moeda A gente tem várias moedas aí Do surface do Darman Então podia variar um pouco essas moedas também Eu não ia ficar nem um pouco chuchado se variasse Aqui a gente tem a promo do Glacium Que é lindíssima, tá gente? Código aí pra vocês Essa promo do Glacium e a do Lifium Estão maravilhosas Só pela promo mesmo já tá valendo esses quad packs Olha que maravilhoso E a flor parece uma flor mais de inverno Um pouco mais retraída E ele tá no inverno E a gente faz a comparação com o Lifium Aqui, a promo do Lifium Que tá no verão Ou na primavera, não sei E a flor é mais uma flor de primavera Com as pétalas mais estão de chance Enfim Achei bem bacana Sempre o Eevee tá olhando pra uma flor que não desabrochou E agora tem os pokémons As evolutions dele Olhando pra flor que desabrochou Então é muito bacana Realmente é como se fosse uma historinha Aqui a gente tem quatro boosters Eu vou separar um do Arceus Porque a gente tem dois do Arceus E vamos começar com o próprio Arceus Vamos ver se a gente consegue aí Tirar uma carta que a gente não tenha Lembrando que, dado o último vídeo A gente conseguiu Todas as nossas cartas Viz Então não tem nenhuma carta V Que a gente tá precisando tirar Temos aqui o Sneasel Só falta as V-Astros, né? Temos o Bidulf O Electabuzz O Primplup O Armadã E eu vou falar energia lutadora Energia de água Não acertei esse primeiro acerto de energia Código aí pra vocês Vamos pro Charizard, então Vamos ver o que a gente consegue Aqui a gente começa com um Dedene Temos um Cabxu Temos um Duskun Temos um Siglish Temos um Alcrim Que é a nossa rara E eu vou falar energia metálica Agora foi energia lutadora Nossa Aqui um código pra vocês Mas sem problemas Vamos aqui pro Chaimin Vamos ver o que a gente consegue Aqui a gente tem um Chimeco Temos o Gible Um Tertwig Um Monferno Temos o Bjarke E temos um Chimeco Reverso holográfico comum Que a gente também já tem Código aí pra vocês Faltam poucos reversos holográficos também Tá, galera? Então a gente tá quase completando A primeira parte da coleção mesmo Vamos aqui pro Arceus Que é o último Booster Desse primeiro Quad Pack Aqui a gente tem um Clink Temos um Mulcery Temos um Jinx Reservatório de Magma Um Clink Leng E eu vou falar energia de fogo Energia metálica Dessa vez combinou Código pra vocês Então já Dificuldade de acertar uma certa energia E a gente começa esse primeiro Esse primeiro Quad Pack aí De maneira muito semelhante A gente achou o primeiro Quad Pack do Lifion Sabe? Não veio nada no primeiro Quad Pack Aí depois a gente veio pro lado da esquerda E vieram dois Será que vai acontecer a mesma coisa? Tomara, né? Por mais que eu vou perder de novo Tendo escolhido o lado errado Pelo menos a gente vai sair com outras raras, né? Aqui a gente tem quatro Boosters Temos o Código aí pra vocês Temos aqui a Promo do Glace É um Promo lindíssimo por sinal Que eu vou colocar no Sleeve Já sem Infelizmente Ah, não Era só uma sujeirinha Eu pensei que tivesse já um errozinho Temos aqui mais uma moeda Mas dessa vez Eu Quer dizer, não sei É do Darman Então Ah, é do Farfetch ainda A do Darman Então vai ser a próxima Bora ver Aqui a gente tem de novo Dois do Arceus Não sei se é um bom sinal Porque na primeira Quad Pack Não foi tão bom sinal Vou separar um do Arceus Como vim coisa boa E bora pro Arceus O Arceus A gente foi muito bem de Arceus A gente já conseguiu Todos os Arceus Que a gente precisava Falta só os Charizards Mesmo Que a gente precisa Aqui a gente tem O Execute Temos o Style Temos o Jinx Um Guru Temos o Barry E temos aqui Um Green Snork Querendo ou não É um Reverso Holográfico Raro O que é muito bom Códico pra vocês Mas eu já tinha também Bora pro Charizard Ver o que a gente sai Aqui a gente tem Um Trapinx Temos o Pi Plup Temos um Shumish Um Fracture Temos um Tropius E temos aqui Outra Reverso Holográfico Rara Do Armadam Essa eu vou separar Porque eu não tenho Essa Reverso Holográfico Rara Códico pra vocês Então a gente completa Mais uma Reverso Holográfico Rara Da nossa coleção Pelo menos uma carta Que a gente não tirou Aqui a gente tem Um Chimeco Tinchar Um Mentino Um Executor Um Clefable Eu vou falar Energia Psíquica Energia de Água Não acertei Códico aí pra vocês Bora pro Arceu Ver o que a gente consegue Aqui a gente tem Um Grimer Temos um Clefairy Temos um Bidush Temos um Pachiriço Temos um Manaf Eu vou falar Energia Elétrica Acertei Um Acerto Energia Top demais Então já acertamos O Acerto Energia O que é muito bom Um Códico pra vocês Mas assim Tá meio complicado Os dois Não veio nenhuma Ultra Rara Até agora Em dois Quad Packs Então pra se igualar O Lithium O Glacium Aqui teria que vir Um que viesse Duas Ultra Raras Teria que vir Em dois Quad Packs Com duas Ultra Raras Teria que vir Ultra Rara Em todos os Quad Packs Que sobraram E ainda teria que vir Em dois Quad Packs Duas Ultra Raras Então eu tô achando Realmente Que o Glacium Vai perder do Lithium Infelizmente Claro que isso não tem Nada a ver Tá gente Só deixando bem claro É nessa Case de Quad Pack Que isso aconteceu Não significa que Todos os Quad Packs Do Lithium Sejam melhor Que do Glacium Realmente eu acho Que pra escolher Se você vai comprar Ou do Glacium Ou do Lithium Eu sugeriria Comprar um de cada um Porque a Promo É muito linda Mas caso você não tenha Condição Não seja possível Eu sugeriria Você comprar Aquela Promo Que você acha Mais bonita Então tá meio que Empatado Do lado direito Com o lado esquerdo Vamos ver se Esse segundo Quad Pack Do lado direito Desempata Eu aqui vou separar Mais uma vez O Charizard A gente tem Um de cada Mais uma vez não Que eu acho Que é a primeira vez Que eu tô separando ele A gente tem Um de cada Aqui Temos um Uma Uma arte de cada De booster Dessa coleção Temos um Scotch Temos um Chime E temos um Charizard De um Marseus Vamos ver como ele sai Temos o Dedeno Farfetch Que é do Tomocas Comia Esse artista aí Que tem realmente Um trabalho fundo E o Pokémon Um pouco mais Desconstruído Mas com uma arte Suave Diferente da arte Do Shange Aqui a gente tem Um Dusk Temos um Clang E temos um Infernape Que pelo menos É a nossa primeira Holográfica Eu falo Energia de fogo Acertei Um acerto de energia Também De novo Cótico pra vocês O que não é nada É nada mal Então pelo menos Uma holográfica Aqui a gente veio Muito bem vindo Essa holográfica Do Infernape Mas a gente quer tirar Uma outra rara Nesse Quadpack A gente precisa tirar Uma outra rara Aqui pra manter O padrão Do Lithium Mas eu já esperava Que seria pior Do que o do Lithium Glacium Porque foi muito bom O do Lithium Aqui a gente tem Um Sock Que aí sim É do Shange Você percebe Que também tem Uma arte um pouco Desconstruída Mas o traço Dele é um pouco Mais forte Como se fosse Com Gigi Cera Aqui a gente tem Um Corfish Temos um Spiritone Capacete de panela Temos o Siglish E temos um Claydon Reverso holográfico Em comum Que a gente também Já tem Cótico aí pra vocês Vamos pro Um Scotch Aqui a gente tem Um Tortwig Temos um Milcer Temos um Cubcho Temos um Grudel Temos um Berry E temos aqui Uma Activar Que é uma Reverso holográfico Rara Que eu não tinha Também mais uma Pra adicionar No Binder Cótico aí pra vocês Estamos quase Completando a coleção Quer dizer A primeira parte Da coleção né Vamos aqui Pro Charizard A gente tem aqui Um Chimeco Temos um Tinchar Temos um Mentino Premunição da Cerola E mais um Inferneio holográfico Vou falar Energia de água Energia de grama Então dois Inferneio holográfico No mesmo Quadspec Cótico pra vocês Nossa gente Realmente Eu imaginei Que seria pior Mas eu imaginei Que na metade A gente já teria Pelo menos Uma outra rara Não foi o caso Fico um pouco Preocupado E até um pouco Triste na real Vamos aqui Pra esse segundo Quadspec Pra mostrar pra vocês Que não é tão Essas coisas Acho que é Muito bom sim Que você fica com as Cartas promos E tudo mais Mas tem toda a questão De que não vem Tantas Ultra raras Assim como A gente tava Muita gente Deve ter pensado Nossa Será que vai vir Doze Ultra raras Não Provavelmente Vai vir Nem menos Mas eu realmente Espero tirar Pelo menos Três Ainda é possível A gente tem Três Triple packs Teria que ser Uma por Quadspec Temos três Quadspec Quadspec Na verdade Não Triple pack Me desculpem A gente teria que tirar Pelo menos Uma por Quadspec O que é possível O código Pra vocês O que é bem possível Na real Mas eu já não tô Tão confiante Porque eu pensei Que a gente começaria Com um pouco mais De força Um pouco mais De potência Claro que a gente Já tirou duas Holográficas E várias Serversas Holográficas Raras Mas a gente Queria uma outra Rara A gente tem Um de cada Novamente Vou separar O Charizard De novo E começar Com Charming Mas talvez Tá guardando Melhor Pro final Inclusive Tem outra Rara aqui Gente Tem outra Rara aqui Muito bom Vamos ver Qual que é Temos o Piplup Temos o Tortwig Temos o Mentino Temos o Clang E temos aqui Um Agron Vi Muito bem Vindo esse Agron Vou falar Energia Metálica Energia Noturna Merece Super Opa Deixei Cair Tchau PSA10 Vou Deixei Cair Aqui O Agron Infelizmente Mas não tem Problema Ele não Donificou Nada Tá muito Bonitinho Aqui Perfeitinho Merece Super Abuzina Esse Agron Com certeza Muito Top Mas eu Acho Que é Quase Impossível Empatar Ou Ganhar Do Lifel Nessa Altura Tá Vamos Aqui Pro Ele pode Empatar Ou Ganhar Do Lifel Em Qualidade Por Exemplo Aqui Veio Uma Veastro Tomara Que seja Alguma Que a gente Não Tenha Temos Um Corfish Temos O Magma Temos O Spiritomb Segura Contra Erro Executor E temos Um Chaimim Veastro Rainbow Muito Bacana Esse Chaimim Veastro Rainbow Podia Ser Muito Um Charizard Por Que Não Foi Um Charizard Galera Por Que Mas Tudo Bem Que lindo Esse Chaimim Código Exquisito Pra Vocês Podia Ter Sido Muito Charizard Eu ia Ficar Tão Feliz Se Fosse Um Charizard Gente Não Foi Foi Um Chaimim Muito Bonito Esse Chaim Muito Bonito Mesmo Eu já Tinha Por Isso Que Eu Tô Tão Feliz Tá Faltando Charizard Mesmo Viastro Rainbow Pra A gente Completar Até Um Arceu Seria Um Poco Melhor Na Real Acho Que O Chaimim Coitado Eu Gosto Muito Do Chaimim Mas Ele É A Viastro Menos Desejada Da Coleção Mas Merece Super Super A buzina Esse Chaimim Muita Buzina Merece Porque É Uma Rainbow É Bonita E É Bacana Mas Se Fosse Um Charizard A gente Estaria Bem Mais Feliz Vamos Aqui Para Um Scott Mas Não Tem Problema O Uma Vi Regular E Uma Rainbow Nossa Imagina Pegar Esse Triple Quad Pack É Ficar Bem Feliz Enquanto Teve Três Que A gente Já Viu Que Não Dava Para Ficar Tão Feliz Vamos Aqui Pro Charizard Que Foi Que Eu Separei Aqui A gente Tem Um Carrableche Temos O Buizel Temos Um Halucha Temos Um Gabite Um Turkle E Temos Aqui Um Clefairy Reverso Pelo Gráfico Comum Cótico Para Vocês Mas Estou Bem Feliz Ter Vindo Esse Charmin Então A gente Está Com Total De Oito Ultra Raras Mas O Lado Da Esquerda Provavelmente Vai Ganhar De Novo E Eu Escolhi De Novo Lado Errado Enfim Vamos Ver Aqui Esse Último Quad Pack Do Lado Da Direita Nossa Podia Ter Tanto Estilizar Nossa Eu Ficar Louco Felicidade Porque Realmente Ia ser Top Demais Cótico Para Vocês Aí O Glacium Teria Ganhado Se Fosse Charizard O Glacium Teria Ganhado Do Lichon Mesmo Com Menos Ultra Rara Mas Como Não Foi Foi Um Shining Que Inclusive É Uma Que A gente Já Tem E Eu Ainda Dou Vitória Para O Lichon Aqui A gente Tem O Surface De Galar E Temos Quatro Vou Separar Aqui O Charizard Como Vindo Coisa Boa E Temos Uma De Cada De Novo Esses Codpacks Estão Vindo Bastante Uma De Cada Vamos Ver Se Aumenta Nossa Sorte Ou Não Vamos Começar Aqui Com Um Scott Aqui A gente Tem Tinchar Temos Um Mintino Temos Um Dusk Torcida Da Equipe El Orgulho Da Marn E Temos Uma Luva De Purificação Que Uma Reversa Holográfica Incomum Código Para Vocês Vamos Para Arceus Aqui A gente Tem Um Grimer Um Mulcery Um Cabichu Temos Um Guru E Temos Uma Outra A melhor Holográfica Da Coleção Pelo Menos Mais Uma Holográfica Bastante Holográfica Na Real A gente Tirou Flaneja De Água Energia De Grama Mais Holográfica Aqui No Código Para Vocês Que No Lixo Então Eu Acho Que As Holográficas Pegaram Um Pouco No Lugar Das Ultra Raras Aqui Nesse Unboxing Vamos Aqui Pro Chaimimim Será Que Não Vai Vem Nenhuma Do Lado Direito Nossa Vai Ser Um Bach Realmente Eu Tenho Que Escolher O Oposto Do Que Eu Tô Pensando Temos Spiritomb Temos Clink Temos Um Milser Um More Green Temos Um Gabache Temos Aqui Um Lucario Reverso Holográfico Raro Que Eu Vou Até Separar Também Código Para Vocês Super Bem Vindo Lucario E O Último Booster Aqui Do lado Direito Que É Um Charizard Aqui A gente Tem Um Jinx Um Imp Dimp Temos Um Golet Temos Uma Glória Temos O Flygen Que É Arrado E Eu Que Coisa Que Coisa Não Veio Nenhuma Do Lado Direito Nossa Imagina De Seis Até Agora De Cinco Triple Pack Só Uma Veio Tudo bem Que vieram Duas Ultra Raras Mas Só Uma Vieram Duas Ultra Raras O Resto Tudo Só Veio Uma Que Loucura Né Gente Que Loucura Mesmo Muita Gente Uma Pessoa Ia Ficar Bem Feliz Se Cada Um Comprar Uma Pessoa Ia Ficar Bem Feliz E Outras Quatro Ia Ficar Meio Triste Por Mais Que Vieram Três Holográficos Aqui Enfim Já Perdeu O lado Esquerdo Não Teria Nem Precisar Abrir O Xim Quad Pet Para Fazer Essa Batalha Mas Vamos Com Certeza Abrir Para Ver Como É Que Se Sai Ele Não Joga Tronto E Eu Acho Que Jogaria Mais Um Deque De Folha E Olhe Lá E Olhe Lá Mesmo Porque Ele Dá Muito Ataque Só No Final Do Jogo Eu Acho Difícil Se Ver Jogo Em Algum Momento Tá Mas É Uma Tarta Linda O Shining É Um Pokémon Lindo É Um Pokémon Lindo Demais Então Tô Feliz Ter Tirado Rainbow Claro Que Um Charizard Vai Fazer Toda Diferença Mas Não Tô Não Tem Problema Charizard Deve Estar Quase Impossível De Tirar Gente Vamos Aqui Separar Um Charizard E Vamos Aqui Começar Com Mais Seus Quase Impossível Mesmo De Tirar Eu Acho Que Qualquer Um Dos Três Charizard Na Verdade Eu Achei Difícil Tirar Tanto Vi Astro Quanto Vi Regular Imagina O Rainbow A gente Tem O Axio Temos Um Nose Pest Temos Um Snor Temos Um Clang Temos Um Turkle E Aqui Uma Pesquisa De Professores Que Pelo Menos É Uma Reverso Holográfica Rara Vou Até Separar A Córtico Para Vocês Vamos Para Chaimimim Eu Vou Colocar Chaimimim Na Primeira Parte Da Coleção Afinal De Contas Afinal De Contas Temos Um DDN A Córtico Para Vocês Estou Muito Impressionado Com Essa Case Do Glacium Foi Bem Pior Do Que A Do Lichon É Mas Claro Que Isso É Bem Intocional Mas Por Mais Tenha Vindo Uma Rainbow E Realmente Só Um Quad Pack Que Veio Ultra Rara É Uma Coisa Estranha Temos Um Grimer Temos O Balta O Star Rage Temos O Barry E Temos O Dos Trisagem A Primeira Parte Veio Muito Boa A Segunda Veio Bem Fraca Na Real Aqui A Gente Tem Um Biduff O Imp Dimp Temos O Star Da Yuka Temos O Gai Mais Temos Mag Mortar Energia De Água Energia Noturno Mas Já Tinha Acertado Cosco Para Vocês Então Gente Se Fosse Para Pegar Como Base Só Essa Case Eu Falaria Para Vocês Vai No No Lithium Porque A Chance Está Um Pouco Melhor Porque Olha Aqui O Que A 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 Tirou Aqui As Três Promos Uma Holográfica Desse Lado Duas Holográficas E Essas Duas Ultra Raras E Aqui A 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 Em comparação com o Lithium, olha a quantidade de coisa que veio no Lithium, gente. Então, só para vocês terem uma noção que é bem aleatório mesmo, tá? Olha aqui a quantidade de coisa que veio no Lithium. Total aleatório. Enfim, aqui o Lithium ganhou bem mais que o Glaceon. Mas, por exemplo, se tivesse vindo o Cherezage, talvez o Glaceon teria ganhado aí. Mas mesmo assim, teriam vindo poucas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva. E até a próxima, galera.